O que é a senhora? Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o Partido Socialista saúda a Associação Nacional de Municípios e saúda a Associação Nacional de Municípios por todo o trabalho que desenvolve como em prol das autarquias, como porta-voz das suas dificuldades, das suas pretensões. E aqui, quando falo de autarquias, estou a falar claramente de autarquias municipais, câmaras e assembleias municipais, matéria que ainda há muito pouco tempo foi aqui abordada nesta comissão. Hoje vieram à Assembleia da República quase em vésperas de Natal, na sequência de um requerimento apresentado pelo PSD sob o relatório da Auditoria dos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. Relatório esse, requerimento esse que até estranhámos um pouco na medida em que o PSD é um partido com uma implantação significativa a nível autárquico e como tal deve também ter feedback por parte dos seus representantes sobre aquilo que acontece a este nível. Por outro lado, direi também que o relatório que tive a oportunidade de aceder me parece, em alguns casos, até um bocadinho com notas de desconsideração em relação ao próprio PD local. E notas de desconsideração refiro, por exemplo, só uma como exemplo, que é uma das suas conclusões em que diz que não há qualquer garantia que estes planos estejam a ser úteis devido, entre outros, ao pouco ou diminuto compromisso, e diminuto compromisso é o termo, dos responsáveis em executar estes mesmos planos. Ponto. Ora, eu diria que esta oportunidade de ter aqui hoje os responsáveis da Associação Nacional de Municípios é uma oportunidade que o Partido Socialista quer aproveitar, não para falar do passado, porque o Sr. Presidente acabou de esclarecer muito bem que isto, quer pela data do período que o relatório diz respeito, 2015 a 2017, quer também por tudo o que aconteceu, no entretanto, a situação, já aquele relatório está ultrapassado. E ao estar ultrapassado entendemos, temporalmente ultrapassado, o que também não é novidade, porque nós sabemos como estes relatórios e nas frequentes inspecções aos municípios e tudo mais demoram. Mas aproveitar a vossa presença para falarmos do presente e do futuro. No presente e do futuro em relação a esta matéria. Falar do presente é ter a noção de muito trabalho que quer o Governo, as autarquias locais, as entidades ligadas à proteção civil e as populações realizaram. Ninguém esquece, nem esquecerá as tragédias que aconteceram e que alarmaram todo o país, preocuparam e até puderam constituir-se por alertas fortes e obrigações que não estando escritas na lei, levaram as pessoas a arrepiar caminho e a corrigir comportamentos. Mas dizer também que considero que a responsabilidade é transversal. Não há um único responsável, há muitos responsáveis. E a começar nos proprietários, particulares e públicos, passando pela fraca ou quase nula fiscalização, e pela ausência de instrumentos cujo desenvolvimento e aprovação demora sempre muito, muito para além até dos prazos estabelecidos. E estou aqui a referir até um dos elementos-chave que esteve, sobre o qual se debruça a auditoria do Tribunal de Contas e que tem a ver com os planos municipais da defesa da floresta contra incêndios. E isto quer dizer o seguinte, o tempo que demoram a desenvolver estes planos, aprová-los, as questões que levantam não são nada favoráveis a que eles possam ser aplicados com rigor e com oportunidade. Queria também dizer que o Tribunal de Contas reconhece no seu relatório que o ICNF não responde em tempo útil àquilo que não respondia, posso conjugar o tempo no passado, porque na realidade o relatório diz respeito ao tal período de 2015 e 2017 e nós hoje já estamos em 2020. E isso é uma realidade que os autárquicos sentem bem e que se levantaram falando disso mesmo quando lhes foi apontada a responsabilidade pela ausência do plano. Hoje o quadro é diferente, o Sr. Presidente já o referiu. Alterou-se por força de um conjunto de circunstâncias, envolveu muita gente e eu gostaria agora de falar de algo que considero fundamental, porque o tempo deve estar quase a acabar, algo que considero fundamental em relação ao futuro. É falar do cadastro. O cadastro é, na opinião do Partido Socialista, um instrumento cuja realização e isso que são práticas se tem arrastado de governo para governo. Não é algo que ontem que tenha surgido hoje, que tenha surgido ontem, não. É um processo de longo atraso mesmo. Quem já teve responsabilidades autárquicas sabe bem como é difícil, vou já mesmo terminar, Sr. Presidente, que sabe como é difícil gerir situações em ou se desconhecem os proprietários, ou mesmo que se conheçam não se conseguem contactar, ou se conseguem contactar verificam-se que não têm e-mails para as intervenções que são necessárias. E sabendo que a Associação Nacional de Municípios tem refletido sobre esta matéria, vou mesmo terminar, tem refletido sobre esta matéria, perguntar-lhe o que é que, no vosso entender, a Assembleia da República e desde logo esta Comissão pode fazer para ajudar a avançar num processo tão importante como este. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.